A Comissão de Constituição e Justiça pedirá o arquivamento contra o Presidente Michel Temer, PMDB, e Procuradora-Geral da República será Raquel Doddje. Prisságios não são predestinações. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados se reunirá no dia 12 de julho de 2017, para discutir o parecer de Sérgio Sveiter, PMDB-RJ, sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Presidente Michel Temer. O relatório de Sveiter, favorável ao prosseguimento do processo, foi apresentado no dia 10 de julho de 2017, e, após a fase de discussão, será submetido à votação da CCJ. Independentemente do resultado, a denúncia seguirá para o Plenário da Câmara. Entretanto, pela maioria vão decidir para não continuar a denúncia contra Michel Temer, PMDB. A reunião da CCJ está convocada para as 11. A expectativa é que a fase de discussão se estenda por mais de 40 horas, o que, na prática, fará com que a votação fique para os próximos dias. Terão direito a se pronunciar os 66 integrantes titulares da CCJ, os 66 suplentes e mais 40 deputados que não compõem a Comissão. Na tentativa de garantir apoio ao governo, partidos da base fizeram nas últimas semanas 18 remanejamentos entre os integrantes da Comissão, colocando deputados aliados ao Presidente Michel Temer. No total, as movimentações envolveram 14 vagas, 10 de titulares e 4 de suplentes. O troca-troca gerou críticas por parte da oposição e de uma ala governista dissidente. A denúncia foi encaminhada à Câmara, a quem cabe autorizar o STF a analisar a peça do Ministério Público. Para o Presidente, a denúncia é uma injustiça que se faz com o Brasil. E segundo visão e revelações espirituais, os 342 deputados votarão em plenária a favor do arquivamento da denúncia. Pressa do governo O governo tem pressa para votar a denúncia o quanto antes, enquanto a oposição defende que a votação fique para agosto, após o recesso parlamentar que deverá ter início na semana que vem. O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DNRJ, defendeu nesta terça-feira, 11, que, diante da gravidade dos fatos, o plenário vote a denúncia antes de agosto. Por sua vez, o Presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, PMDB Miligramas, tem dito que não irá apressar a discussão na comissão. A denúncia foi encaminhada à Câmara, a quem cabe autorizar o STF a analisar a peça do Ministério Público. Para o Presidente, a denúncia é uma injustiça que se faz com o Brasil. Se 342 deputados votarem em plenária a favor do prosseguimento, a denúncia vai ao Supremo. Entretanto, segundo as visões e presságios, esse lado ficou cada vez mais difícil, embora exista uma possibilidade muito pequena, em torno de apenas 10% para prosseguir. Ou se acontecer algo muito extremo, DAE poderá aumentar as chances dessa denúncia fluir, o que não mostra nas energias atuais. Se a maioria dos ministros da Corte aceitar a denúncia, temer, então, se tornará réu e será afastado do mandato por até 180 dias. Pressa do Governo O Governo tem pressa para votar a denúncia o quanto antes, enquanto a oposição defende que a votação fique para agosto, após o recesso parlamentar que deverá ter início na semana que vem. O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DNRJ, defendeu nesta terça-feira, 11, que, diante da gravidade dos fatos, o plenário vote a denúncia antes de agosto. Rodrigo Maia, DNRJ, é um dos políticos que tem mais interesse no cargo de Presidente da República, e com ele poderá mudar o cenário, um trabalho por trás dos bastidores, para a queda de Michel Temer, PMDB, da Presidência da República. Por sua vez, o Presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, PMDB Miligramas, tem dito que não irá apressar a discussão na comissão. Nova Procuradora da República será eleita Raquel Dodge, escolhida pelo Presidente Michel Temer como Nova Procuradora-Geral da República no lugar de Rodrigo Janot, será sabatinada no dia 12 de julho de 2017 na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado a partir das 10. Ao menos 8 dos 27 titulares do colegiado que vão questioná-la ao longo do dia são investigados na Operação Lava Jato. Entre os suplentes da CCJ, 13 dos 25 senadores respondem a inquérito no Supremo Tribunal Federal, STF. E ela será eleita pela maioria como Nova Procuradora da República no lugar de Rodrigo Janot, Mário Ronco Filho, jornalista.